Fala galera tudo joia aqui é o Diluiz Galera finalmente saiu a data de lançamento do BlueStack 5 considerado por muitos por mim por exemplo como o melhor emulador Android do mercado não tem comparação ele é bom mesmo como ele tá em fase beta ainda tava praticamente muita gente dele só usa ele um exemplo eu tá então vou trazer para vocês aqui a data certinha e o que esperar desse super emulador Para quem é o de paraquedas aqui nesse vídeo Eu te chamo de Rindus, mais conhecido como de luz E vou trazer para vocês aqui sobre o revolucionário emulador Que revolucionou tudo, o BlueStacks 5 Ele ao ser lançado, tem mais ou menos uns dois meses Ele prometeu uma redução da memória RAM Ele prometeu maior FPS e mais rápido que o BlueStacks 4 E ele cumpriu, cara Sem comparação O problema dele, como vem na versão beta Era o HUD, que muitos ainda apanharam Que não usavam, o pessoal que migrou no Smart Gaga Um exemplo Teve muito problema e dificuldade Até coloquei o mapeamento aqui no canal Várias coisas, né? E agora vai ter a data prevista Ele vai vir com o HUD próprio Que eu acho completamente diferente Então Para você que está aconchegando agora Que é o de paraquedas Se inscreve, deixa o like Então agora ele vai ser lançado de forma definitiva E a data já saiu, a data prevista, né? Ok, ó Essa aqui é a interface dele, cara É super leve, prático Sem comparação Customizável Coisa que é rara de acontecer A gente trouxe várias novidades para ele aqui no canal Se você não sabe Tem várias novidades de sensibilidade Novidades como deixar o FPS mais rápido Mais de 90 FPS Aumentar a memória RAM de forma nativa Tem várias novidades aqui no canal, tá? E a data prevista A data prevista Vai ser daqui a seis lindos dias É, parceiro O futuro é rápido Dia 21 de abril É feriado, tira dentes, né, cara? Vai vir o nosso querido Emulador Free Fire O BlueStacks sempre superando Porque, queira ou não, o melhor emulador Cara, eu tenho um Tipo assim, eu tenho uma tabela Primeiro vem o BlueStacks Depois, dois andares Vem o LD Play Para Free Fire Já na comparação Para todos os jogos Eu acho o LD Play melhor Que o BlueStacks, tá? É, vou ser realista pra vocês Porque Ele, o LD Play Ele, todos os jogos Ele é compatível E não tem lag e nada, tá? Mas, só que O BlueStacks 5 vai chegar pra mudar isso Tá? E a BlueStacks é o emulador Que mais investe no Free Fire Pequeno número de emuladores Eles, tipo assim Eles querem ser emuladores Não é pra todos os jogos Só que o BlueStacks A sensibilidade do Free Fire É coisa linda Então Dia 21 de abril Vai ser lançado O nosso querido BlueStacks 5 Tá? Que... Vai evolucionar tudo Vai chegar Tem uma galera aí, velho Uns canal lançando Pegaram um emulador BlueStacks 5 Um cara aí De um gringo E o gringo Simplesmente alterou Só um dados em cima Lá Que tu alterar E esse cara falaram Saiu a nova versão Velho Só pra ganhar raiva Cara Eu fico encabulado Que os caras faz isso É paia, velho Mas fazer o que? Os caras querem visualização, né? É isso aí, galera Ó Dia 21 de abril Eu vou estar lançando aqui No live pra vocês Vou estar mostrando pra vocês No live Vou fazer um vídeo Mostrando a configuração E tudo Então se inscreve no canal Deixa o like E vamos Revolucionar o nosso Free Fire Então vamos lá To see you again See you again Been fighting way